Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Hoje a receita vai ser um delicioso quindim, na verdade é um quindão que eu vou trazer aqui para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês gostem, já deixe aquele generoso, poderoso like no vídeo. E quem não for inscrito, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que estarão vindo no canal. Tá bom? Então bora lá que eu vou começar a fazer essa delícia para vocês. Vamos lá pessoal, vamos adicionar aqui o leite de coco, é 200 ml de leite de coco, ok? Vou colocar aqui, deixa eu tirar aqui, um pouquinho que fica na vasilha para não desperdiçar nada. Colocamos o leite de coco aqui, 100 gramas de coco ralado, eu estou usando aquele em flocos, tá? De preferência uso em flocos. É um saquinho, tá? Um saquinho que tem o de 50 gramas e tem o de 100 gramas, tá? Esse daqui não tem açúcar, é aquele que não tem adição de açúcar. Vamos misturando aqui. Pode usar o coadição de açúcar, Marcos? Pode pessoal, aí vai ficar um pouco mais doce sua receita, tá? Então aí você pode diminuir um pouquinho do açúcar lá que você estiver adicionando. Então aqui ó, já dá uma leve hidratada aqui. É muito fácil pessoal, não tem segredo de fazer não, tá? Vamos lá, aqui ó, 10 gemas peneiradas, tá? Eu passei na peneira, tirei a película, tá bom? Faço daí, tem gente que não tem medo de ficar com gosto, com cheiro de ovo, então é importante você passar na peneirinha para retirar a película das gemas. Então mistura aqui. A receita é bem fácil mesmo. Aqui eu vou colocar, pessoal, uma pitada de sal, tá? Para ajudar a realçar o sabor. Vou adicionar um pouquinho de essência de baunilha. É a gosto e opcional, tá? Se não tiver essência, pode fazer sim. Gosto de colocar um pouquinho para dar um realça aqui também no sabor. Então mistura aqui. E por último, vou colocar uma xícara de chá de açúcar. Eu sempre mostro para vocês, eu uso a medidinha de 240 ml, tá? Então aí é uma xícara de chá de açúcar cheia. Olha, pessoal, e por incrível que pareça, aqui já está pronta. É só misturar bem, não precisa mais adicionar ingrediente nenhum. Olha que facinho aí para você fazer na sua casa essa receita desse quindão. Pode fazer quindinho também, se você tiver as forminhas, quiser fazer pequenininho, sem problema nenhum. Ok? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Ó, tenho uma forma untada com margarina e polvilhada com açúcar. E tem aqui essa forma que eu vou levar ao forno. Vou colocar água quente nela. Então está sem água aqui porque eu vou colocar no momento que eu for levar para o forno, tá bom? O forno eu já deixo ele pré-aquecendo 250 graus. Aí depois, quando levar para assar, eu ponho nos 200 graus, tá bom? Para assar. E aí vai ficar o tempo que for suficiente. Depois, quando terminar a receita, eu falo para vocês quanto que tempo ficou o meu quindinho no forno. Então vamos lá. Eu vou despejar aqui a nossa massa do quindinho. Aqui, deixa eu tirar certinho. Então, pessoal, agora é levar ao forno, tá? Lembra de colocar água quente aqui para o banho-maria. E eu já volto depois para mostrar e falo para vocês o tempo que ficou, tá bom? Então, pessoal, ficou assim, ó. Ficou 50 minutos de forno, tá bom? Aqui, olha, já até deu uma soltada, ó. Uma dica para vocês, se vocês querem ele bem amarelinho, usa gema de ovo caipira. E tem gente que coloca corante, tá? Eu não quis colocar essas coisas. Então vamos lá, eu vou tirar aqui... Ah, uma dica para vocês, desenforma ele morno. Ele está morninho ainda, tá? Não deixa esfriar muito. E também não desenforma ele muito quente, porque pode estar quebrando. Então vamos lá. Ó, já soltou. Agora eu vou aproximar aqui para vocês verem, tá? Pessoal, então ficou assim o nosso maravilhoso quindão, tá bom? Vou cortar aqui um pedaço para vocês. Ainda ele está um pouquinho morninho, mas você pode deixar ele gelar, ok? Fica aquela camadinha, aquela crosta embaixo de coco, tá bom? E fica aquela delícia aí para quem gosta, quem quer fazer. É incrível essa receita. Eu vou arrumar aqui certinho para vocês verem. Como eu disse, o meu ainda está um pouquinho morninho, tá? Então, olha aqui que lindo que ficou o nosso quindão, tá bom? Eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem. Eu já vou esperando aquele generoso like que você curta e compartilhe essa receitinha. Vamos ficando com essas imagens. Deus abençoe. Tchau, tchau.